É só um bolso de dinheiro? Vai ser muito legal. Vai ser legal, vai ser um bolso de dinheiro. Francisco, tem uma sessão infantil de cinema hoje, lá no Cine Clube da Ama. Você não quer ir, não? Vai ser desenho, avô? Não sei, filho. Acho que não é desenho. Acho que é filme mesmo. Eu gosto assim, quero ir nele. Que horas que é isso, pai? Não sei, filho. Acho que cinco deve ser sim, pode. Ah, eu levo ele. Eu só não sei se eu vou poder ficar, porque agora começam as aulas e eu tava precisando comprar um livro hoje que tá me fazendo a maior falta. Ih, vai sobrar pra mim. Ah, é bom, é ótimo, porque assim eu fico sabendo que o rombo que eu tenho aqui, ó, vai ser maior ainda. Não se preocupa não, mãe. Eu tenho uma reserva de umas aulas de personal que eu dei no mês passado. Eu vou comprar com esse dinheiro. Qualquer coisa aí eu te ajude também, meu filho. Nossa, mas a família está muito bem provida. Eu não estou sabendo. Ninguém vai perguntar se eu preciso de ajuda. Bom, então, Sérgio, faz o seguinte. Leva o Francisco mais tarde, se você puder, é claro. E aí ele fica comigo lá, eu também agilizo pra terminar mais cedo e já te botar no final do expediente mesmo. Tá bom. Combinado, pai. E hoje eu e o Francisco ainda temos que passar no banco pra deixar os livros que ele separou. A agenda tá cheia. Ó, Francisco, ó. Cara, pega um outro boné aqui. Esse aqui, ó, não encaixa mais a cabeça. Não tem mais jeito, não. Vai lá. Espera aí. Espera um minutinho. É. Sem correr, sem correr. O vizinho de baixo daqui a pouco, ó, tá com o cabo de vassoura batendo no teto. Interfone e eu batendo. O oficial de justiça? Tá subindo? Não, é pra mim. É pra mim, só pode ser. Do jeito que eu tô atolado em dívida, eu tô sendo processada mesmo. Pois não? Com licença. Sim, licença. Alex Flores e Marta Toledo Flores? Somos nós. Eu vim trazer o ente de mansão. Tá, o senhor assina, por gentileza. Aqui, por gentileza. Ok, a caneta do senhor. É, que se sai. Muito obrigado. Muito obrigado. Na intimação, marcando hora e dia pra levar o menor Francisco a um laboratório pra fazer exame de dênia. Uma ação de comprovação de paternidade movida por aquele sujeito. O rapaz tomou todas as providências necessárias. Gosto de gente decidida. O que que o oficial da justiça tá querendo com você, Léo? Algum problema? É o exame de dna. O que é que tem? O exame que eu vou ter que fazer. Eu e meu filho. Peraí. Filho? Talvez, não é? Alice, você quer recomeçar, né? É claro que eu tenho certeza que ele é meu filho. Se fosse certo, absolutamente certo, você não ia precisar fazer esse exame de dna. Alice, isso é uma exigência legal. Mas você não ouviu o advogado falar, né? Não ouviu. Quando você for, Léo, eu vou junto. Eu tô louca pra conhecer esse menino. partnership o não ouviu.